Olá pessoal, vou fazer aqui rapidinho um bolo do Tenor Formatura, ele vai ser verde e branco. Vou usar o bico 4B, vou fazer na cor verde claro, médio até chegar aqui em cima, o mais escuro. Chantilha mera já está batida. Vou começar aqui de um só. Vou pegar o bico, vou pegar o bico e colar o bico. Vamos lá, vamos lá! Vou pegar o bico, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esse aqui é o recheio de chocolate coninho. Está vendo que ele está se estourando porque está com ar na manga. Quando tem ar, ele estoura, fica puf, puf, é bom evitar isso, porque se estourar dentro do papel arroz, mostra que tudo fica feio. Quem quiser pode usar as cores, cada um com bico, ou então é só misturar o bico aqui para não sujar mais manga, eu vou fazer com o mesmo bico. Eu passo uma vez o chantilly de uma cor, eu passo outra vez para poder tirar o chantilly mais claro, até chegar ao ponto. Vou fazer uma cor para ficar melhor. Como eu fiz muito verde, vou colocar um pouquinho aqui para escurecer mais a cor. Estou usando um verde da manga. Está vendo? Olha o chão. Estou usando o chão. Estou usando o chão. Estou usandouru. Está vendo? Estou fazendo escurecer. Estou usando o chão. Está muito escuro. É só para poder limpar a manga, viu? É só para a manga. Minha mesa é um pouco descaída, aí a bailarina é de rolamento, fica rolando sozinha. Minha mesa é um pouco descaída. 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 Mas é assim, sempre no final eu vou mostrar certinho os bicos que eu usei, o corante que eu usei e as formas e o tamanho certinho. Às vezes eu faço esse queijo e coloco o tamanho que eu usei. Eu estou um pouco com pressa, porque esse bolo é para cinco e meia, mas vai dar cinco horas já. Hoje foi bem corrido. Bem corrido. Coloco um pouquinho mais branco e coloco um pouquinho mais de corante. Só é assim, sempre que estiver na dúvida, é bom olhar certinho se está certo, se não está. Eu achei que estava bom, porém eu vi que estava um pouco mais raro, então eu tirei e coloquei mais. Porque se fizer, já era. Ou deixa mais raro, ou então, para tirar pior. Então é bom sempre, antes de colocar, olhar certinho a cor, se está certo. Se está o ponto certo. Às vezes eu vacilo e penso que está bom, vou colocar e está errado. Eu vou sempre fazer o certo. Na dúvida, eu paro e olha. Olha direitinho. Partei para a parte de cima agora. Essa moça desse bolo aqui é uma pessoa muito gente boa, viu? Sempre está voltando aqui, sempre indica os bolos. Que Deus abençoe muito. Sempre ela volta, sempre ela indica. Geralmente, todos que eu faço bolo, a maior parte, voltam e indicam. Graças a Deus. Estão gostando bastante. Além de ser bom, eu tenho um peso bom também, né? Isso também, uma coisa junta a outra. Vou procurar os buraquinhos aqui, se tiver algum para tampar. Ficou um aqui, ó. Tá vendo? Menos espaço, menos pitanga. Tem um pouquinho, quase não ficou espaço, tá vendo? Então, sem pitangas. Prontinho. Agora vou pegar os topos. Só tirar aqui rapidinho, limpar. Esses topos que eu vou colocar aqui não foi eu que fiz, viu? Como ele é o topo mais elaborado, aquele estilo 3D, eu não faço. Aí eu, eu tenho uma pessoa que faz. É, Grace, a gente boa demais. E o esponha do meu amigo jeans, jeans embalagens. Eu nem abri o topo, ó, tá atrás da sacola ainda, viu? Vou abrir agora. Muito lindo, muito bem feito o topo dela. Muito lindo mesmo, vale a pena. Meus são daqueles simples, aí eu não faço simples. Quando eu faço, eu passo pra ela. Eu passo de contato dela e faço isso com ela. Deixa eu tirar sem cuidado. Deixa eu tirar não. Deixa eu tirar não. Aquele estilo 3D que fica saindo. Deixa eu tirar agora a parte bem legal aqui. Essa aqui, ó. Tá bem bonito, hein? Essa aqui, ó. Tá bem legal essa aqui. Deixa eu pegar aqui o... Tá bem todo colado, ó. Todo bonito. Deixa eu colocar aqui pra não... Não dá problema, né? Senão... Ela me pega. Pronto. Olha que maravilha. Olha que topo lindo, viu? Não faço dele, viu? É que a Grace que fez. A esposa de jeans e embalagens. Aqui. Gente, boa demais, viu? Vou ver se é que tem que pôr aqui. Aqui. Vamos lá, cara. Olha aqui, olha que brilho bonito. Olha aqui. Acho que é isso mesmo. O chapéu. Aqui é o símbolo da fisioterapia, né? Deixa eu ver. É. E esse eu vou colocar na frente do bolo, né? Todo no estilo 3D. Deixa eu ser diferente, ó. Que lindo, lindo, lindo. Laiara formou. Gente, olha que bonito. Aqui é o cartão dela. Universo em papel. Papelaria personalizada. Topos, bolo, lembrancinhas. Grace Topos. Muito bom, viu? 9994017173. Deixa eu tirar aqui. Olha que belo do bolo, que belo, lindo, tá, hein? Deixa eu pegar aqui de frente. Certinho, pessoal. Até a próxima, viu? Boa tarde para todos. Obrigado por estar sempre curtindo e comentando, viu? Espero melhorar mais para poder ensinar e também aprender um pouco mais, viu? Ah, tá. Deixa eu parar aqui para mostrar as formas que eu usei, viu? Só guardar a bolo aqui e volto, viu? Deixa eu pôr um pouco para trás. Essa forma foi a que eu usei, viu? É uma forma na altura de... Deixa eu medir 7 aqui, ó. 7 centímetros, viu? 7 de altura e... 28. Aqui, ó. 28, tá vendo? 28 por 7. Deu aquele bolo lá, ó. Cadê o bico que eu tô achando? Bico sumiu. Abaixa ele. Aqui, eu usei o bico 4B. Eu usei o da marca Mago, mas é a mesma coisa. Esse aqui é da Celebrity, ó. O Zé Mago, mas dá o mesmo efeito. Minha forma é essa aqui, tá vendo? E aí, ali... Corante gel da Mago. Tá vendo? Me ensinaram o que é corante gel. Colocou aí no YouTube. Então, resolvi aceitar e falar com o corante artificial. Corante gel, tá vendo aqui, ó. Certinho aí, lá. Eu tava errado. Pronto. O bolinho feito. Até a próxima, viu? Até mais. Tchau.